Já ouviu? Não mudou ainda. Ah, não mudou ainda. O outro ali na Arpiná, tá mudando. E qual que é o outro que tá aí? Aí tem dois. Tem o Piná que ganhou, que foi o primeiro. Só que não tá alguém que tá lá. E esse foi o primeiro que eu peguei, que falei pra você que arrebenta no mato. Ah, o preto primeiro. Aí você foi e pegou o pardo. E depois pegou aquele preto. Esse preto tá lá em casa. Canta pra caralho também. É macho esse gato aí? Nunca vi isso na minha vida. É macho esse gato? É macho? Tá mijando assim é macho, cara. É fêmea, mano. É macho, mano. Fêmea não mije assim, mano. Castrado já, ó. Não sei que é macho, mano. Fêmea, cara. É gato. Não sei por que ela mijou. Nunca vi. Macho que mije assim, cara. A fêmea ela gacha, mano. É fêmea esse gato. Eu cheiro desse cachorro lá de casa. Eu cheiro desse cachorro. É um cachorro. É um cachorro. Olha um cachorro ali, mano. É um cachorro. Dá uma olhada no cachorro, velho. Hum. Parece uma maquininha de comer, né, mano? Ele parece ser perigoso. O que você vai pedir? É curiota, trincafé. O que você vai encomendar para o Jair? O que? Às vezes que ele vai encomendar uns franguinhos, ele vem vindo daqui a pouco para aqui. Aí ele vai entrar em pacotinho. Alô? Tá bom, Jair? Bom também.